Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Jukes aqui no canal do Zang Então na última parte nós pegamos essa província aqui de Lugdunensis Depois de pegar a britânia inteira menos as ações aqui né Que fizeram o favor de construir uma cidade extremamente forte que não cai nunca aqui Mas uma hora quem sabe a gente consegue pegar né Então agora a gente está em guerra com a facção aqui da... como é que é o nome? Septimania que é do nosso lado aqui basicamente Eu já vou até atacar ela aqui agora eu acho Se bem que dá pra atacar aqui também né Olhando os objetivos de vitória aqui Eu tenho que pegar 30 assentamentos, tá esse aqui é de boa Escandes eu já peguei Essa aqui é a 4 assentamentos diferentes 15 tecnologias já fiz Ganhar 5 mil de saques que eu não fiz Então eu tenho que começar a saquear com mais frequência as facções Deixa eu só vim aqui, eu vou saquear esse povoado aqui Eles aprenderam a declarar a guerra em mim Vamos saquear E ai eu poderia ficar tipo... talvez... fazendo um saque aqui Mas ruim é que não da pra ver quanto você ganha no saque né É... não fala quanto... só fala que você ganha comida da região O que eu quero fazer é pegar esse carinha aqui e colocar ele aqui embaixo Porque pode ser que eles tenham algum exército aqui em Avaricum E que ele me atacar E isso deveras não seria nada bom Mas ao mesmo tempo pode ser que apareça uma rebelião em um dos povoados aqui também né E fique... difícil pra mim atacar Mas vamos voltar aqui Depois do próximo turno eu vou atacar Avaricum Que tem ouro Ahn... coloco aqui pra melhorar a sua moral e lutar contra os romanos Coloco isso aqui pra reduzir a moral do inimigo Aqui pra melhorar a infantaria Beleza... Minha frota aqui... Eu acho que não tem muito o que você fazer no momento Porque a gente não tem mais inimigo nessa região né Então... É... você não vai conseguir pegar essa cidade aqui também sozinha Porque tem um exército dentro dela Então eu vou colocar você aqui em Rotomagos Que a ordem pública já está em 100 Então não tem porque ficar ali A gente deixa aqui E a gente consegue proteger tranquilamente a cidade A minha renda está horrível como vocês podem ver né Graças ao exército de mercenário eu tive que montar aqui E eu não tenho como bancar esse exército no momento Mas eu tenho que deixar ele aqui por motivos de estarmos em guerra É... mas eu vou até dar uma aumentada nele porque eu vou precisar atacar essa galera de volta né Que eu falei que ia fazer isso Então eu vou pegar mais dois lanceiros aqui Para a gente fechar 20 unidades e tentar fazer um ataque aqui na Loop Furdum No próximo turno Inclusive eu acho que seria até melhor eu... Chegar mais perto para recrutar essa galera né Para ter certeza que eu vou alcançar a cidade Se bem que eu alcanço Mas vamos vir para cá Aí recruta aqui 3 desse E um Pikeman Eu já tenho 3 de mercenário ali Mas é bom ter mais Se a gente conseguir atacar aquilo ali Perfeito Vamos ver se contabilizou aqui o saque né Beleza Agora eu só tenho que começar a saquear com mais frequência Porque eu não estou fazendo isso E eu deveria estar fazendo O que eu nem posso pegar a região do ouro ali agora também Porque... Como eu não vou conseguir pegar a provincia inteira rápida E eu ainda tenho que converter toda essa provincia que eu peguei ali Seria impossível eu me expandir mais Então é sempre bom você parar um pouquinho Eu acho que eu já aprendi isso no jogo É bom você parar Converter todas as posições que você tem para converter Aí você continua se movimentando Não tem como... Seguir ele se expandindo loucamente Pera, essa é a rebelião que apareceu? Criou uma facção de separatistas? Foi isso? Ainda tem um exército cheio aqui Eu estou com... Agora que eu criei uma facção de separatistas Eu estou levemente com medo de perder uma cidade lá atrás Que eu realmente não queria perder E se eles recrutarem umas unidades ferradas aí... Aí vai ser complicado Mas as guarnições estão boas Então eu estou confiante que a gente consegue defender aí Não tem muito arqueiro na guarnição dos povos vikings, mas... Ainda assim... Será que tem algum nível da cidade que tem? Arqueiro? Não, é só a galera que arremessa a lança Tá, agora vamos com esse exército aqui Fazer um ataque aqui em loop furdo Tentar se vingar do ataque que eles fizeram na gente Tá, só tem um exército cheio aqui que está machucado Então eu vou tentar bater sim E se der certo eu vou transformar eles em vassalo Para eles me ajudar a defender minhas bordas aqui Minhas fronteiras Eu ia falar bordas, mas é de borders Que aí é fronteira em inglês Ok, névoa não Muito obrigado Chuva muito menos É, agora sim Bom... Eu estou pensando, sinceramente, em fazer aquela estratégia Acho que até fiz na campanha dos juts mesmo Que é cercada aqui e aqui Para que eles não consigam usar muito bem os arqueiros deles Então eu vou separar uma galera aqui Pode ser você Spikeman Você aqui Dois de lança Um... Vocês aqui Certo? Então vocês vão ser meu grupo 1 Só para separar a galera aqui E o restante vai atacar dessa parte aqui Esteen abrindo com shift de novo Acho que nem aparece para vocês porque eu bloqueio para aparecer esteen, eu acho Mas para mim fica parecendo a tela da Steam aqui as vezes Quando eu aperto shift para selecionar minhas unidades Tá, ficou levemente desigual aqui a quantidade de unidades Mas eu acho que está tudo certo Tem bastante fortaleza dos dois lados Como é que eu descrio meu grupo? Tem como? Não sei, acho que não tem Não sei, acho que não tem Bom, enfim Agora vocês vêm para cá Certo? Vocês tirando o general, vêm para cá também As flechas, eu gostaria de flechas de fogo Certo? Vocês vão mirar nessa torre aqui Você vai mirar nessa torre aqui E é isso Infelizmente eu não tenho cavalaria para perseguir Esses arquivos que ele tem Mas... Vai dar tudo certo O exército grande dele está do lado de fora da cidade Se eu conseguir subir aqui Antes dele Eu vou conseguir fazer Uma mega defesa contra o exército dele Para vocês, esse link pode mirar nos arqueiros aqui Vem aqui O general Eu só não vi bem aonde que vai vir os reforços deles Mas de boa Vem aqui pegar a cavalaria deles Faz a formação de pikemen Se vieram se matar na minha formação ipura . . . . . . . . Os reforços estão vindo aqui de trás Aparentemente Então eu vou ter que avançar rapidamente Mesmo aqui . Acerte esse grupo de Pykemen aqui, você vem pegar esse grupo de Crossbow Pode vir aqui acertar essa galera aqui Bem-vindo aqui para ação do General deles Tem que correr aqui, vamos pegar os arqueiros deles agora Vocês 3, vem aqui no General deles Você vem aqui, junto com essa galera aqui Na verdade é só sair de perto aqui, essa torre não vai fazer mais nada para a gente chegar aqui em cima Vamos lá, vamos correr lá para cima agora Vamos usar a defesa deles contra eles mesmos Pode até tirar essa formação aí, meu nobre, para você chegar rápido aqui A barricada eles colocaram onde? Aqui, de boa A gente cercou aqui o General deles, daqui a pouco ele morre Já está perdendo muita unidade aqui E agora vamos lá, rumo à parte elevada da cidade aqui Tem essa torre ali do outro lado também, mas eu vou mandar a galera ali para conquistá-la para a gente Espera aí arqueiro, deixa os Pykemen na frente Morreu, excelente Morreu, excelente Vem todo mundo para cá Já pode posicionar todo mundo aqui Aqui, velho Pykemen, vem para cá um grupo Lanceiros General aqui em cima Vocês aqui Aqui Se eles tivessem deixado um exército maior aqui dentro da cidade Com certeza eles teriam mais chances de vitória Mas agora que Os reforços ainda estão chegando aqui E eu já estou tomando a posição defensiva da cidade deles A batalha acabou para eles Vocês vêm para cá para colonizar aquela torre para mim Colonizar não, é destruir Poderia deixar uns lanceiros aqui Mas eles tem muito projéticos E aqui E aí eles vão ser arrebentados por cima Dando compensa muito É melhor defender aqui em cima mesmo Assim que vocês tomarem suas posições aí A gente vai recuperar a munição aí Extremamente necessária Então Sobe aqui, meu querido E aí Vamos acelerar enquanto a galera tá numa posição aí Você também pode vir ajudar aqui a pegar essa toy aqui Já pode ir recuperando munição aí Enquanto você está parado Vocês aqui também podem recuperar munição Volta aqui agora Olha que eles estão vindo para o outro lado Vocês vêm aqui Dá um passinho para o lado aqui General, esconde o trai da casa aqui Ah tá, agora apareceu o resto Já faz a formação de lança aí, né velho O que não está fazendo? Vocês aqui também podem fazer a formação aqui Faz uma pikeman aqui colada neles Chega aí mano, vem pegar a cidade de vocês de volta Vieram cheio de marra me atacar lá na minha cidade Agora aguenta o contra-ataque O general Deise ainda não deu sinal de vida aqui Só headshot Nossa, quanto drama para morrer Alguém traz um Oscar para esse cara aqui Tem uma lança no pescoço dele Ele está fazendo todo esse drama para morrer Olha Traz um Oscar para esse cara E cadê o general de vocês, gente? Um monte de umidade de vocês já sumiu Beleza, é até bom que eu não mate seu exército inteiro Porque assim vocês vão ter exército para me ajudar Já que vocês vão ser meus vassalos agora Briga de pikeman é isso mesmo? Quero ver, vamos lá Vocês nem fizeram a formação, vocês estão correndo igual louco Insanos, velho Oxi, agora fizeram Agora é meio tarde Próximo, quantos tem ainda? 156 Ah, o general de vocês está aqui, né? Seria uma pena se ele morresse para as lanças Uma pena mesmo, realmente Se ele não morrer aqui, ele morre para a formação que tem ali na frente, meu querido E é esse carinha aqui, o único que tem esse capacete aqui, certeza Olha o tanto de lança que esse cara segurou, viu, no escudo Agora já era Uma hora escudo quebra, né? Eu já estou querendo desistir, então vamos para cima, né, velho Já terminou de matar essa galera aí No momento eu também tive de perseguir e acertar eles aqui porque eles estão muito colados no muro Mas agora vai abrir aqui, eles já eram Vai morrer todo mundo Vocês merecem perder o rei de vocês pela insolência de me atacar E é isso aí Vitória heróica Belezas, não perdi a humanidade por completa, ainda bem E como prometido, agora vocês vão me servir, tá gente? Então, subjugar E agora vocês têm um novo rei Sejam obedientes ou paguem com suas vidas por isso de novo Agora eu vou mandar esse exército aqui Batendo essa galera aqui em cima Então vem aqui para Huguen primeiro Vai ser bem útil aí que ele Me ajude a lutar contra Possíveis facções que querem me atacar Pô, terminou de construir isso aqui Mas parece que não aumentou nada ainda Era para ter aumentado Vou melhorar o port aqui Ver se dá um up aí nas endas Que tá difícil Bom, agora a gente tem como aqui atacar a Varicun Então vamos lá Não tem exército aqui O único exército que eles tinham aparentemente é aquele que tá lá embaixo Então pode ser até que eu consiga transformar as facções em vassalos também Mas não é muito interessante pra mim não Vassalos de religiões diferentes, não dá Vou só saquear Não dá para eu ficar na instância de saquear, né? Então volto aqui Mais uma bela adição de dinheiro aí pra gente Mostra o negócio de saneamento aqui Pecuária O que que minha índice tá tão ruim? Eu queria entender Deixa eu ver Eu poderia aumentar aqui o nível do Do imposto, né? Eu até esqueci que dava pra fazer isso Acostumado com o Warhammer que não tem isso Mas a ordem pública vai pros passos Se fizer isso Então é mais por exército mesmo Sete mil de exército Aqui aparece quanto que eu tô gastando 2.300 Então não é nem esse exército que tá caro assim, né? Quanto que é a frota? 2.600 Esse aqui 2.000 Tá até barato esse aqui E esse aqui? 2.700 Preciso pegar bastante dos perks aí De reduzir manutenção 2.500 4.500 5.500 5.500 5.500 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pra cá, a gente já sobe aqui em Raffin. Antes que eles tenham chance de montar algum exército. Na verdade eu perdi sim aquele lanceiro. Acho que quando aparece a borda é totalmente vermelha em volta da unidade porque morreu. Vou pegar mais um desse aqui pra tapar o buraco então. E agora... O que pode ser feito aqui? Agora eu vou tentar só rejuntar o dinheiro mesmo. Eu deixei construindo essa igreja aqui pra melhorar a nossa religião na área, né? Pra reduzir o custo da construção. Que no momento só tá crescendo aqui paganismo, maniqueísmo, paganismo greco-romano e o cristianismo ariano. Então... Não quero isso. Eu acho que eu vou ficar aqui saqueando. Vou deixar esses... Seppare-se e se matar aí só pra eu ganhar lá o negócio da missão, né? Não sei se vai dar muita coisa já que eu saquei a cidade, mas... Esse tem três cidades aqui, isso tem que a província inteira. Dá pra saquear bastante essa região aqui. Então o que eu poderia construir nesse último slot aqui? A religião já tá em 100%, porque aqui não tem influência de nenhuma outra facção. Ah, na verdade não, tem... Tá bem alto aqui o cristianismo ainda, é bom construir uma igreja já também. Antes tava em 100%, não tava nem preocupado, mas... Agora é bom construir. Pode ser que algumas facções tentem declarar a guerra com a nossa aliada aí, né? Mas qualquer coisa a gente participa, não tem problema. Tava demorando pra vocês chegarem aqui, hein? Bom, guarda só pra defender contra os urnos que são basicamente cavalaria, eu tenho. Agora lutar em campo aberto, esquece. Mesma regra da campanha dos alunos lá, vocês viram que é horrível enfrentar urnos em campo aberto. Chega até a ser meio burro fazer isso. Que os arqueiros deles são snipers montados que atiram em movimento, então... Não rola. Mas só veio um exército aqui, então no momento eles nem declaram a guerra, então não tô tão preocupado com isso. Provavelmente ele vai recuar alguma hora. Tá, se tá com duas unidades aí agora... Vamos ver o que você conseguiu recrutar nesse tempo que você tá aí parado. Tá, vantagem é minha, então tchau pra vocês. Vitória decisiva. Guerra civil aqui não, rapaz. Aqui não é festa, não. Beleza, fica aí pra recuperar o exército, senão você vai morrer pra neve. Não daria pra melhorar o sal aqui, né, que aumenta a renda de indústria, seria muito bom. Hum, o que mais que eu posso fazer aqui? Vamos dar pra melhorar as equipes de 3.200, mas seria bom melhorar pra ganhar a guarnição. Porque, ó, por enquanto a área pública tá estável, mas pode ser que não continue assim. Então eu sei que tá tendo a rebelião aqui ainda, né, quer dizer, na verdade eu não sei mais, porque sumiu o exército. Mas eu vou pilhar de novo isso aqui. Que é bom que eu fico ganhando experiência fazendo isso. É, saquear, 1.300. Vou voltar pra cá agora pra ganhar a ordem pública. Mas ainda assim não foi o suficiente pra pegar o dinheiro que eu precisava, né? Ah, não, deu. Então eu vou melhorar a cidade aqui. Tá, aqui agora que a religião vai começar a aumentar, aí... Maniqueísmo, o que que tá aumentando maniqueísmo aqui? Não tô entendendo. Agora que vai começar a aumentar a religião, vai diminuir o preço da conversão aí, o que me ajuda bastante. Você podia sair da neve pra encurtar, né, os gênios? Tem alguém que gostaria de fazer um acordo comercial comigo aí? Sou uma facção aqui, velho, que tô crescendo loucamente. Bom, vocês consertizam o que ele faz alguma hora, né? Vou fazer pra ajudar vocês aqui a crescer comercialmente. Bastarnians. Vocês têm alguns inimigos aí, hein? Você não quer fazer nada comigo no momento, então esquece. O Império Romano, por algum motivo, o Império Romano, por algum motivo, até que ele não me odeia muito. Eu já ataquei poucas cidades dele, né? Quando eu cheguei, já tava tudo conquistado, basicamente. O meu acordo comercial é bem melhor que o dele também, então esquece. Bom, agora o plano aqui, deixa eu ver. As ações estão com 3x daqui. 4x, como que tá ali, caramba. Bom, quem tá bem fraco aqui são os francos, que daria pra atacar tranquilamente. O problema é que eles ainda são tudo aliados, né? Eles não quebram a aliança. A máquina não quebra a aliança, é uma lição. Tipo, se eu atacar os francos, eu tenho que ganhar só com as ações e não com os ângulos. Agora, se eu declarar guerra nos ângulos, eu tenho que ganhar só com as ações também. Mas se eu declarar guerra nos ações, eu tenho que ganhar com os 3. Então, eu tenho que pensar com cuidado nas minhas ações aqui. Mas os francos, eu tenho quase certeza que eu vou atacar esse primeiro. Olha como a guardação deles tá fraca, por causa dessa doença. Será que a Septimane, que é Pais, se ela me pagar bem? Vamos ver. Chance baixa? Ok. Você que pediu por isso. Quanto que eu ganhei de saque nessa brincadeirinha aqui? 159 só. Assim que sair a neve, eu vou devastar essa região aqui. Porque aí quem pegar depois vai ter que se ferrar pra gastar dinheiro, perder exército. Provavelmente eu vou devastar a Varicom ali em cima também. Por enquanto, eu vou mirar no meu objetivo menor aqui, de vitória da campanha. Mas se eu ver que a campanha vai ficar muito curta no canal, eu faço o objetivo militar, né? Mas por enquanto, a gente vai no objetivo menor. É que eu não gosto de fazer com uma campanha com, sei lá, com mais de 30 episódios, por exemplo. Então, se ficar muito pequena, eu faço o objetivo militar. Mas se eu ver que tá ficando muito grande, eu não conseguir pegar o objetivo menor ainda, aí a gente faz o objetivo menor. Eu gosto de fazer novas campanhas, né? Tem uma infinidade de facções aí pra gente se aventurar. Não vamos ficar brincando na mesma pra sempre. Igual foi a campanha dos Arons aí, que eu enrolei pra caramba pra acabar, né? Ok. Você subiu de level aqui o campeão, coloca aqui e aqui, sei lá. Mas o negócio que beneficia o exército já não tem mais nada, então, tanto faz. Você que também, coloca aqui. E aqui. Menos 170 de ordem pública, hein? Parece muito bom. Bom, eu acho que o exército de vocês está só do lado ali da esquerda ali, que eu tenho o exército cheio, né? Então, vamos limpar essa região de vocês aqui. Vamos saquear, devastar... Esse aqui eu perco a integridade, né? Vamos saquear. Aí, dá pra eu descer pra cá. Aqui, Aquacestai. Tem guarnição? Não. Se não tem guarnição, é o lugar perfeito pra eu saquear. Pode ser que eu perca a minha cavalaria no processo. Ela está apanhando muito e eu não sei bem porquê. Tá, 9 mil aqui ainda pra colonizar, ou pra converter, não rola. Enquanto eu estiver alto assim, eu não vou querer ficar juntando dinheiro, não. Não compensa. Bom, vou melhorar o Trade Jettys aqui de cima também. Vou o outro agora, né? Que vai aumentar ainda mais a nossa renda aí. Vai ferrar a ordem pública, né? É que seria muito bom eu ter construído um negócio de ordem pública aqui, né? Talvez não tenha sido uma boa ideia eu conseguir isso aqui, falar a verdade. É, não sei não, hein? Porque tem muita coisa tirando a ordem pública aqui. Eu tenho que deixar mais horas parada aqui pra segurar essa ordem pública. Falei muitas vezes a ordem pública na frase. Tá aqui, seria bom eu construir também uma igreja. Embora, por enquanto, esteja expandindo bem por causa dessa aqui, né? Vou colocar esse aqui também. Tudo que ia ajudar na minha renda aí eu tô aceitando, velho. Porque tá difícil. Eu até sei que as unidades mercenárias são mais caras que as normais, tá, gente? Mas essas unidades que eu recrutei aqui, elas são bem baratas. Comparadas com as unidades que eu posso recrutar normalmente. Então, de qualquer forma, me ajuda. Viking Raiders. Caraca, 70 de jato corpo a corpo, velho. Eles são muito fortes, velho. Armor Piercing. Parece muito bons. Faltaria de tier 2 aí. Será que eu devo vir aqui e pilhar essa região também? Por que não, né? Experiência grátis. Parece que aqui eu não ganho nada de... É, eu vou devastar. Não quero ninguém pegando essa região aqui. Coloca aqui pra melhorar o seu negócio de saque. Eu adoro essa animação de devastação do Atila. Tá fazendo o circo em Burdigala ali. Passamos o turno novamente. Vamos ver quanto de dinheiro vai me dar aquela cidade ali de Alcacestai. O bom é que os saxões colocaram uma sacerdotisa ali, então ela vai espalhar pra gente o paganismo germânico. Que ajuda a maior ordem pública também. Ué, voltaram com o exército? Vieram defender Alcacestai? Será que eles alcançam chegar... Ah, não, não alcançaram não. Então, dá licença, mas eu quero só o dinheiro, tá? A cavalaria tem sérias tendências suicidas nessa região. Perfeito. Agora a gente pode até vir, tipo, aqui pra cima. Meio que aqui. Aí a gente dá uma saqueada aqui, pra ganhar mais lá no objetivo, né? E agora com 6 mil, ainda não tem condições de eu fazer alguma coisa aqui. O meu alimento ainda está bem baixo. Ou você volta pra cá, né? Dá pra converter essa? Não, 11 mil. Caramba, velho. Se eu construir esse aqui, eu posso pegar sacerdotes pra ajudar a espalhar a religião rápido, né? É muito bom, na verdade. Ele tá espalhando muita religião diferente aqui, tá uma loucura isso. Só que eu não tenho alimento pra pegar esse sacerdote agora. Tipo, aqui tá gerando 30, aqui consome 20. 50, então fica 20 negativo aqui. Menos 40. Menos 20. Menos 2. Menos 12. Mais 22. Ué, por que que tá 0, então? Não tá 0 aqui? Não era pra tá 0. Sei lá, velho. Vamos pegar aqui essa construção do lado da igreja mesmo. Aí depois eu construo esse daqui pra aumentar mais a reserva de comida. Como é que tá o Squalor aqui? 7. 7 dá pra melhorar. Melhor aqui o negócio do sal. Se bem que não. Eu vou ter que gastar lá na outra província depois, então guarda. Mas a gente tá subindo. Tava em 1.000, agora tá em 3.200. E nem terminou de construir as coisas que eu pedi ainda, então não sei por que que tá aumentando. Mas eu não vou reclamar. Mas aquele 3.000 ouro de saque foi uma beleza, velho. 1.000, agora tá em 3.40. 5%. 5.000, agora tá em 3.80. 5.000, agora tá em 3.20. 6.000, agora tá em 3.20. 5.000, agora tá em 3.20. 5.000, agora tá a была 8.20. 6.000, agora tá bem verdade. 7.20 vezes 6.500. 6.500, agora tá em 4.21 já tá em 5.20. Caraca, como é que vocês chegaram aqui em um turno, seus desgraçados, mano? Nossa, só porque eu ia terminar de construir o negócio da igreja, velho. Caraca, vocês estavam longe pra cacete, velho. Como é que vocês chegaram aqui tão rápido, velho? Aí é troll demais, mano. Caraca, só porque eu gastei o dinheiro e consegui na parada, mano. Porque, ó, vocês estavam, tipo, aqui. Precisaram marcha pra gente chegar... Ah, tá assim. Fiquei que era bem mais longe. Tá, pra eu chegar na minha cidade eu vou ter que saquear isso aqui. Passar um carro da pescada na rua aqui. É pra atrapalhar a gravação mesmo, né, velho? Ok, então eu vou voltar aqui pra Lugdunum, né, já que os caras atacou aqui. Então daria pra tentar atacar eles, na verdade. Mas não. Acho que eu não teria forças. Será que eu teria? Até que teria. Dá pra dar uma resolução automática aqui, eu acho, hein. Assim eu consigo matar pelo menos o exército inteiro deles. Vamos ver. Uma vitória pica, perdi só minha cavalaria. Pega aqui a reposição. E eu posso vir finalizar com outro exército aqui, não? Não dá? Puts, mano, até quando eu consigo atacar eles, os caras conseguem ter a sorte de fugir com um pixel do exército, né, velho? É melhor isso aqui pra gente poder recrutar esses viking raiders aí, não que eu vá recrutar eles agora, mas só pra deixar liberado e também aumenta um pouco minha renda, então... É válido. Vai aumentar bastante no próximo turno, que o Strayed Jettys tá terminando de construir ali. Mas beleza, deu pra... Quanto que eu consegui ganhar de brincadeira aí nesse Saks? 800? Ah, já deu pra avançar bastante, já. Coloca esse daqui pra dar a defesa cor para a cor pro seu exército, que é muito bom pra eles esquivarem os ataques. Eu tô pensando muito em mandar você vir aqui agora atacar, mas com esse Saks que eles fizeram agora, minha ordem pública vai ficar estável por um tempo aqui, infelizmente. Bom, espero que minha renda aumente bastante pra gente conseguir... Conseguir converter logo essa região, porque olha, é chato, mano. Autoridade aqui pra ordem pública. Não dá pra colocar nenhum governador aqui embaixo, ou eu já coloquei? Não dá, já tem o máximo de governadores. Um governador ali ia fazer uma diferença do caramba. Assim que a gente pegar o sacerdote vai facilitar muito minha vida. E aí E aí Amém. Agora vocês querem paz, agora que eu bati pra cair em vocês, só se vocês pagassem muito assim pra aceitar, então não esquece. Bom, essa cidade de Burdigala agora que eles conquistaram aqui com certeza tá sem proteção nenhuma, acho que dá pra levar a frota ali e bater nessa cidade. E eu acho que eles provavelmente deviam se esconder aqui em Aquacestai, que vai ter uma rebelião ali pelo que eu tô vendo. Tá, eu tenho que construir esse aqui agora, pra conseguir segurar o alimento que vai ser consumido. Como que tá a guarnição daqui? Quatro... Tá. Mas acho que eu vou ter que encerrar por aqui já, gente, que o vídeo já está ficando meio grande. Então, na próxima parte a gente continua aqui nossas desventuras pela região. Bom, se eu declarar a guerra aqui agora, vamos por se eu declarar a guerra dos frangos agora, eu ia estar vulnerável aqui atrás. Porque tem um monte de cidade aqui que ainda tá melhorando e essas acções tem um exército grande aqui. Só se eles voltarem e colocassem pra cá que ficaria fácil pra mim. E no momento eu não posso me livrar de nenhum exército aqui porque eu tenho que converter a região. Então tá meio complicado mesmo a minha situação aqui. Mas a ordem pública tá estável até então. Então, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte continuamos tentando estabilizar essa província aqui. Porque não dá pra eu avançar enquanto essa província não estiver estável de maneira com a ordem pública não negativa, sem meus exércitos estarem presentes pra eu conseguir continuar meus avanços nos meus inimigos aqui. E que eu realmente precisaria atacar logo ali a região dos saxões pra pegar a Britânia inteira, de mais importância, né? E também pegar aquelas três cidades ali embaixo da minha primeira província da Skandza, né? Que é bem importante ali também pra eu ganhar um dinheirinho. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campanha dos Joutos aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou!